o lanchinho para levar no trabalho bolachinha clube social o que mais quer comprar uma bolachinha para você aí eu peguei o cheetos não quero bolachinha não nesse vídeo não não eu vou pegar um sucrilho olha o tamanho deixa eu ver quantos que é esse aqui oitocentas gramas esse que vem quantas esse é um quilo esse é vinte esse é dezoito e o duro que aquele dia peguei de um quilo ficou tudo você lembra para de comer e você não come né vi sucrilhos né não gosto vou pegar desse aqui então que tá mais barato e é uma delícia aqui ó ó de manhã e dá para comer puro também você já comeu já é uma delícia então já era então você come comigo ó vou pegar maçã maçã eu gosto de pegar desse saquinho aqui ó eu também gosto né ó é bonita né ó tá bonita pode levar da mônica aqui tem desses daqui ó não tem mais aquele de 12 né até outro lugar mas também 12 para 18 tem só seis demais mas que tá na promoção vi 13 reais só que esse ovinho é marrão é a grande galinha caipira mais gostosa então vai é mais gordo eita tá bonito né tá bonito e pegar um tomatinho tomate o quilo cinco e quarenta e nove tá um preço razoável que já teve as nove dez e olha o tomate tão grandão né é bom pegar um pouquinho mais maduro para para fazer o macarrão o molho né galera salsinha e cebolinha vivem compra bastante que ela pica e se congela né a gente congela para pôr no tempero né fica bem gostoso mas essa salsinha não tá bonita essa cebolinha tá meio esquizofrênica ó mas só as pontinha eu vou achar uma mais verdinha olha aqui olha que linda cebola leva isso aqui olha mas não vai comer de tudo jeito leva duas grandona viu olha que linda duas cebolão vai dar três quilos só tem americana lavado mas olha essa aqui né só que tá pensando pegar aquele que é a selga né olha que bonita que tá tá bem bonita bem fresquinha e preço bom sete reais olha tá novinho ai hoje a gente veio no dia bom também eles estão repondo e tá bem vazio ele tá repondo todas as coisas novinha né é tá bem bom e agora tá vazio que a gente tá no horário de almoço que tá começando a encher o pinhão pegar pinhão pegar o saquinho né já pega o saquinho que já tá tudo no jeito pegar banana agora banana banana tá bem madura hein né só se achar uma mais assim ah mas só para ter uma banana eu tô sem banana vi olha essa tá boa e o meu aqui vamos pegar um pãozinho francês para tarde tomar café vamos aqui tem tem ali ó no outro mercado tá 17 reais o quilo aqui tá quanto 5,49 5,49 aí tem leva uns dois Vi que a Vivi adora mamão ela come muito mamão não sei porque come tanto mamão assim para fazer cocô eu sabia que ela ia falar isso isso compra prontos até achei que ia dar mais coisa mas não deu não Vi ó é é eu falo aí vai dar uns trezentão ah por aí trezentão eu só acertei e cheio olha aí certinho né eu falei trezentos reais deu trezentos e oito galera antigamente a gente enchia esse carrinho aqui ó né e ficava esse valor e ficava esse exatamente olha menos a metade do que a gente nossa a gente era doido não queria na frente não olhava pra isso agora agora tá economizando e o paçoquinho tá lá noitadinho ah casarrinho hoje você tá com sol tá com dor de barriga tá com dor de barriga depois da nossa compra agora a gente vai dar uma descansada e amanhã tem mais a nossa rotina galera se inscreva no canal muito obrigado por ter assistido o vídeo se puder se inscreve 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 falou valeu